Quando eu era pequena, minha mãe fazia um arroz doce quentinho, com açúcar, canela e manteiga queimada. Me inspirei na receita dela e hoje eu vou fazer um arroz doce, mas de maracujá. Acompanha a receita aí. Vou precisar pegar aqui na geladeira arroz. A gente tem um arroz aqui já pronto. Ele foi feito só no óleo de coco, sem tempero nenhum. A gente chama de arroz pleno, tá? A gente quer que ele empape, tá? Então a gente vai botar mais uns 15, 20 minutinhos no fogo. Só que agora a gente vai colocar leite de coco e leite de amêndoa. Ou pode usar um outro leite vegetal aí que você quiser, tá? A gente vai colocar aqui pra dentro o arroz. Meio litro de leite de coco. Meio litro de leite vegetal, no caso aqui a gente tá usando leite de amêndoas. Uma xícara de açúcar refinado. Pra dar sabor, pra dar aroma, eu vou colocar cardamomo e cravo, tá? Pode pegar uns 5 cardamomos desse aqui, já tá bom. Só dar uma amassadinha nele aqui, ó. Colocou aqui pra dentro. E coloca uns 3 cravinhos também. Deixa eu dar uma mexida aqui. A gente coloca uma tampa e deixa semi-tampado. E a gente aqui do lado agora vai preparar uma calda de maracujá pra gente finalizar essa nossa sobremesa. Deixa eu trocar de boca essa panela. Ligou, pegou aqui uma panelinha. Vou pegar dois maracujás. A gente vai cortar aqui, ó. Vou pegar uma colher. E pra fazer essa calda, a gente vai colocar meia xícara de açúcar. A gente vai dar um ponto de calda. Essa calda vai ficar doce, mas ao mesmo tempo azedinha por conta do maracujá. Fica muito gostosa. A calda tá pronta. Aqui a gente tem o arroz que também tá pronto. Deixa eu desligar. Vou pegar os potinhos pra gente servir e colocar na geladeira pra resfriar, pra ficar bem geladinho, tá? Ó, aqui tá o nosso arroz. Antes de servir, eu vou pegar aqui um pouquinho de suco de maracujá. E a gente vai, ó, colocar aqui dentro. A gente vai servir sem servir o cravo e o cardamomo, tá? E a gente vai colocar calda aqui em cima. Pode colocar bastante, tá? Tá aqui a nossa sobremesa de hoje. Arroz doce de maracujá. E essa caldinha de maracujá em cima aqui, ó. Hum! 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 Obrigado.